Pai, me ensina a ser como a Ti, a olhar as pessoas e ver somente o melhor de cada uma. Não me desesperar com o amanhã, pois a vida é o que acontece nesse exato momento, a perdoar as ofensas quantas vezes forem necessárias. Porque o perdão é libertador. Senhor, ensina-me a orar e passar por cada tentação e, ao final, sair mais fortalecido, a levar a paz para todos que necessitam, a ter uma fé inabalável, mesmo sangrando na alma. E fazer a vontade do Pai, mesmo quando o cálice é amargo, pois é morrendo que se vive eternamente. Que hoje o meu silêncio seja uma oração de amor a Ti e que a Tua misericórdia se faça presente em todos os minutos desse dia. Pai, cure, liberte e restaure cada coração arrependido. Eu agradeço por estar viva. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, curta, comente, compartilha. Obrigada por ter assistido.